Música Está esfachado ancora o depurador a Termala Uuuuh, está esfachado Si, puzza da merda, guarda aqui isso Termala, o sabido que está a fazer? Estou aconjado em estrada Sente um pouco, jovendú, mas tem aconjado o depurador a Termala? No, no Como no? Está na puzza do meu peso velho, a gente tem um pouco nervoso Estou aconjado no barco? No, como no? No Minha mamma me ha detto que esta misericordia Uuuuh, pobre filho meu Tu, Termaliwai Pazzo, qua c'è un saluto sastratoma que é útil I bucchi, i fognatori Ma como é possível esta situación? É bruto o DG3 Eh, eu me fatti fundata é possível ainda esta situación? Estou aconjado no barco Pazzo aconjado Pazzo aconjado Pazzo aconjado Estou aconjado no barco? Estou aconjado no barco? Eh... Estou aconjado pure de papera Sangue de tremendo Pazzo aconjado no barco? Eros aconjado no barco? Aprociso é o barco? NOOOOO Oh, mas este colonninho aqui, um merilender Ah, targa Oh, mas sabe o que fazem aqui um multa? Parcheggamos a Piazza del Papa Tudo bem, mas... Como eu fiz 10 metros a termina, eu sou fundi os posti Ultimamente... Eu tenho encontrado a solução Os deputados, as casas da morte Estão trazendo abaixo da sinarca Pensa a saluta! Amor meu Estamos quase chegando no depurador Escuta mesmo Estremmo a mão E atrapa teu nas Pensa Pensa del novo apalto dei parquimetri a Termoli Eu penso que a Termoli Hanno sistemado pocas strade de periferia Hanno sistemado poca de manezze in giro Hanno congiú parque, que ultimamente Hanno congiú parque Eu penso que Eu penso que Que dico? Levo da manezza a Termoli E aí E aí Rapina in via Firenze Cioè pensa che... Sti ladro da merda Allora tu nella Termala non già fa chiù A raccoggiama In strada E tutta la periferia Grazie, grazie assai E aí E aí E aí E aí E aí E aí